Fala, galerinha do YouTube! Beleza com vocês? Então, pessoal, tem um babado pra contar a vocês. Manhã tem também? Sim. Então façam assim. Se inscrevam no nosso canal, tá? Que a gente quer ficar bem blogueirinha rica. Eu quero ficar rica bem novinha. E vocês têm que me ajudar, porque eu sozinha não chego lá, não. Eita, arrasou, mãe. Deixa eu ver a fé do caralho. Ave Maria, Deus me livre. É que eu tenho a ver com tu, nojenta. Ai, eu queria tanto ganhar uma chiba fêmea. Tu quer ganhar o quê, mulher? Uma chiba fêmea. Mulher, tem a vergonha na tua cara, mulher. Tu ontem, tu ontem tá falando no varão. Agora tá falando uma chiba fêmea. Já tá a história... Tu tá sapatando, né, Dinha? Tu virou o sapatão de onde pra cá, Dinha? Não foi que tu achou esse sapatão batuquenga de onde pra cá? Que tu tá desse jeito agora? Tem uma coisa, rapariga. Você não vai beber água em meus copos e muito pior em meus pratos. Filho severo, uma cebosa. Tu é uma cebosa, cão. Tu lambuza de um lado, lambuza do outro. E eu não me enfeitei um otário bebendo água e comendo nos teus pratos. Sem saber de nada. Mas vai agora, que eu quero que abate os dentes, bicho. Tu tem que arranjar um... Um prato de prato. E colher de alumínio, mulher. Pelo amor de Deus. Não risca nas minhas coisas, não. Ave Maria, mãe. Ave Maria? Eu sei como é, viu? Não vem com a história de ave maria. Não bota ave maria no meio, não, viu, cadela? Bicha nojenta. Mulher, mãe. Como é que a pessoa vai... Ave Maria, Dinha? Tu tá falando em ave maria, é? Tu é louco, é, cão? Eita, bicha louca dos infernos. Como é que podam? Agora pronto. Todo mundo sabe que shiba é a raça do animal. Mentira, bicha sem vergonha. Que ele vai ganar tua cara? Shiba é um shibiu. Nojenta, tu quer me iludir por quê, cão? Onde é que tem animal chamado shibiu? Mãe, é shiba, é a raça. Shiba não existe shiba, não existe shibiu. Bicha mentira, tu quer encher minha boca de folha, cão? Mas tu não vai encher, não. Tu pensa que eu sou otário, é? Ave Maria. Mãe, eu tô revoltada com tua cachorrada, Dinha. Pelo amor de Deus, Dinha. É com uma pessoa tarada desse jeito, me diga. Mulher, mãe. Mulher, se tu gosta de vara e de shibiu, mulher, tu é uma série de vergonha, mulher. Escolhe um no outro, cão dos infernos. Mulher, com uma canga, então, se você é vergonha que essa menina. Mulher, pra que foi que tu nasceu no mundo só? Foi pra me matar de ódio, foi? Bicha, se é vergonha. Cadela nojenta. É calçada de vergonha. Chega, tá ficando toda escrita, cada bicho. Todo mundo tá dizendo. Mas é só de eu engiar com vergonha mó tu, bicha, se é parque. Tô ficando velha sem ser, essa cadela me fazendo vergonha. E o que foi que eu fiz? Ontem tu tava falando no varão. Hoje tá falando na varona, bicha nojenta. Alviu? Bicha nojenta. O quê? Escolha logo quem é que você vai querer. Ou varão, ou chibiu. Porque se você pegar os dois, você vai se estepar todinho. Você tem que... Ah, velho, irmão. É, mulher, tu é louco.